Ó, a Marina de Souza Tantas Elali, galera, casada com o Juan Carlos Salvatierra, mãe da Luna, é de Natal, tem 18 anos de carreira, disco de ouro, fez mais de 20 duetos nacionais e internacionais, filmes, séries, trilhas e novelas, filha de um carioca com um palestino, neta de pernambucanos, o avô dela, o Zé Tantas, é uma lenda da história da música do Norte e Nordeste, e agora ela traz um dos grandes sucessos de Laura Pausini, em homenagem a Emília Romanha, olha aí a região onde fica Ímula, fica Bolonha, fica Faenza, a homenageada é Laura Pausini por Marina Elali. Aí, galera! E 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 que monotonia, lui com o seu trabalho te ha portado via De certo o teu parede não l'ha chiesto mai Ha detto um dia tu me capirai Chissá se tu mi penserai, se com gli amici parlerai Per non sofrir più per me, ma non é fácil, lo sai A scuola non posso più, é pomeriggi senza te Studiare inutile, tu te neide, se affolano su te Non é impossibile dividere la vita di noi due Ti prego, aspetami, amore mio, ma illuderti non so La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me E le inquietudine di vivere la vita senza te Ti prego, aspetami, amore mio, ma illuderti non so Non posso stare senza te Fausto Fausto E io faccio così E ora con voi, Marina e Lali E io faccio a sua voz E io entrava e io ganhava un disco di ouro E io giro che c'è quando io fui a prima volta al suo programma E io sto parlando questo per noi credere che i nostri sogni E io faccio adesso E io faccio anche E io faccio il nostro collage E io credo alizio che il sogno pode virar realidade. Muito obrigada.